Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Bruna e, nesse vídeo de hoje, eu vim aqui contar um pouquinho a respeito desse lançamento que é o Humor Transforma. Mais um, né, gente? A Natura não tá dando sossego pros funcionários, não. É uma criação atrás da outra. Não sei se será algo que vai ficar fixo ou se será uma edição limitada, não sei, mas vemos aí, né, que é um flanker do outro humor, que era o Liberta. Inclusive, infelizmente, eu não gostei nada daquele perfume. Não tem absolutamente nada a ver com qualidade, porque, gente, eu queria muito, muito ter me adaptado ao cheiro do Humor Liberta. Mas, infelizmente, ele me atacou uma enxaqueca terrível, só pra variar, né? Então, assim, pessoas igual eu, que têm essa dificuldade com alguns perfumes por conta de enxaqueca, é algo, assim, muito frustrante. Porque, às vezes, a gente até gosta do cheiro, mas o nosso organismo não se adapta, né? Faz a gente não querer nem chegar perto, porque basta uma borrifadinha pra já despertar aquela dor de cabeça. Mas, assim, o que me fez também não gostar do cheiro, além da dor de cabeça, o que me fez não gostar do cheiro, do Humor Liberta, foi o amadeirado dele, que, ao meu olfato, é extremamente intenso. E o Humor Transforma também, ao que tudo indica, pode ter essa mesma base amadeirada do Humor Liberta. Gente, vocês observaram o Transforma? Vocês observaram isso daí? Ele também veio com a mesma proposta, igual ao Humor Liberta, que é de ser um perfume sem gênero. A Natura diz que é para todo mundo. Todos vão querer usar. Você poderá indicar para eles e elas. Isso daqui é falando com as consultoras, né? Que as consultoras poderão indicar esse perfume tanto para os rapazes quanto para as moças, entendeu? Então, ele tem essa proposta aí sem gênero. E a gente sabe que está tendo essa agenda aí, né? Essa agenda... Eu nem sei se eu posso falar aqui, gente, porque é um assunto tão complicado, né? Mas essa agenda aí sobre gêneros, entende? Então, eu acho que não é, por acaso, esse Transforma, se é que vocês me entendem. Eu não estou querendo entrar em polêmica aqui, não. Então, é só mesmo para a gente tentar entender a proposta, né? Que com essa questão aí das agendas de gêneros e tudo mais, então, já desde o Humor Liberta também já tinha aí essa questão, né? E agora o Humor Transforma também vem com a mesma questão, não é verdade? Ser um perfume sem gênero e tudo mais, tanto para eles quanto para elas. E eu não sei se vocês observaram, mas para mim, eu noto aí claramente que a Natura focou bastante na palavra trans. Aí depois vem o forma, entende? Então, o forma, ele já tem um pouquinho menos de destaque, o trans, ele fica ali mais em destaque. Então, é por isso que realmente eu acho que reforça essa ideia aí dessa questão da agenda, né? Que eles estão reforçando bastante, dos gêneros. Enfim, pessoal, esse perfume vem no ciclo 10, né? O lançamento oficial dele será no ciclo 10. E a Natura ainda não disponibilizou, né? Muitas informações a respeito. Mas, eu estou compartilhando com vocês aqui o pouco que eu sei. A quantidade dele vai ser a mesma, né? Dos outros 75ml. Também é um desodorante colônia, que é como se fosse, equivalesse a um eau de toalete, né? E sobre o caminho olfativo, diz que terão notas frutais, especiarias e amadeirado. Pelo menos, para mim, boa parte da identidade da linha Humor são as notas frutais e as notas amadeiradas. É até por isso que eu não me dou bem com os perfumes dessa linha. Dos perfumes que eu já conheci da linha Humor, o único, assim, que eu amei de verdade. Assim, apesar da preprioca, foi o Humor de salto alto, né? Eu tenho aqui o Humor 5, ou Amor Próprio, eu acho que se fala, né? Que é aquele bem docinho, gente. Apesar de achar aquele perfume muito maravilhoso, muito cheiroso, não achar ele amadeirado, né? O Humor, acho que é o 5, né? Que é aquele rosinho, aquele pink. Alguma coisa nele me incomoda e faz com que eu não consiga usar. Entende? Então, assim, por isso que eu digo que o único Humor dos que eu já conheci, que me ganhou, assim, 100%, eu amei ele inteiro, foi o Humor de salto alto, né? Eu quero conhecer esse daqui, mas é um perfume que eu não arrisco blind de jeito nenhum. Porém, eu espero um frutado aí, bem fresquinho. Eu espero também, né? Que essas especiarias são daquelas que trazem frescor pra fragrância, e não daquelas que esquentam. Então, assim, eu espero um frutal bem fresquinho, que as notas amadeiradas estejam ali só pra fazer uma gracinha, pra segurar as outras notas. Porque é necessário que tenham madeiras na base pra segurar as outras notas que são mais voláteis, né? Que tem um peso molecular menor. Mas eu espero muito, muito mesmo que essa base amadeirada dele aí seja algo, assim, praticamente transparente. Pra que as frutas e esse especiado, eu espero que seja fresco, né? Brilhem mais. Porque, querendo ou não, o amadeirado, ele traz um peso maior pra fragrância, né? Pelo menos pra mim. Mas, as pessoas que amam perfumes amadeirados, é tudo, né, gente? É tudo de bom. Eu aproveito esse momento pra agradecer a Ju, que é consultora da Natura, e me passou essas informações que eu compartilhei com vocês aqui hoje. Pessoal, a Ju tem Instagram, ela tem um canal aqui também, que ela fala a respeito aí de revistas da Natura, dos lançamentos, dessas coisas todas, tá? Eu vou deixar o link do canal dela fixado aqui no primeiro comentário. Ju, muito obrigada e um super beijo pra você. Enfim, pessoal, esse daqui foi o vídeo de agora. Já saiu um vídeo mais cedo, que eu vou deixar linkado aqui no primeiro comentário. Ajudem o canal, vão lá, assistam. Vejam se tem algum outro vídeo que vocês perderam, porque quanto mais vocês assistem, mais vocês estão ajudando o canal. E outra coisa, pessoal, eu vou liberar os desapegos hoje lá no Instagram. E dessa vez, eu vou postar as fotos. Não vai ter vídeo, vai ser só as fotos mesmo. Qualquer coisa, se eu precisar mostrar um detalhe pras pessoas que estiverem interessadas, eu mostro o detalhe, tá bom? E dessa vez também o pagamento vai ser além do Pix, também no cartão de crédito. Porque muitas pessoas acabaram deixando de comprar, porque falaram que só podia ir no cartão de crédito e tudo mais. Então, eu vou fazer no cartão de crédito também, parcelado. Eu espero muito que o feriado de vocês esteja sendo tranquilo, abençoado. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo!